Música 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 Ponto Novo celebrou neste domingo, 24 de fevereiro, seus 30 anos de emancipação política. São 30 anos de muitas histórias que foram comemoradas pelo povo pontonovense de diversas formas, começando com o grande ato solene. Música Clube Desbravadores Águia, Fan Águia, da Igreja Adventista, que fará a sua apresentação. Música Estamos muito felizes estar aqui com vocês, com o povo, comemorando os 30 anos de Ponto Novo. É uma felicidade grande, porque nós estamos percebendo o progresso do desenvolvimento do nosso município. Como disse o deputado Aleluia, nós tivemos por uma questão hídrica, uma queda na economia do nosso município, mas graças a Deus e o desempenho do prefeito Tiago, de todos os vereadores, de toda a sua equipe, o nosso município está voltando ao rumo da economia que sempre desejamos. E com o nosso apoio, com o apoio dessa equipe de Tiago, que é um cara que tem um compromisso muito grande, nós, com certeza, iremos melhorar a vida do nosso povo. E como todo aniversário, não poderia faltar os presentes. O prefeito de Ponto Novo, Tiago Venâncio, realizou a entrega de seis veículos zero quilômetro que servirão à população nas áreas da saúde e educação. Olá, meus amigos e internautas da Web Interativa. É uma felicidade muito grande estarmos hoje aqui comemorando os 30 anos de Ponto Novo, com essa praça lotada, com essa praça repleta, vendo esse povo feliz e entregando investimentos. Investimentos na área da saúde, como estamos entregando agora uma ambulância zero quilômetro, estamos entregando uma unidade móvel odontológica de saúde zero quilômetro também e uma nova van TFD, que irá servir para cuidar ainda mais da saúde do nosso povo, irá dar mais conforto aos nossos pacientes que se deslocam de Ponto Novo para Salvador, para Juazeiro, irá ter, realmente, mais qualidade de vida para esse povo. Estamos entregando também na oportunidade três ônibus escolares zero quilômetro também, num total de seis veículos aqui para Ponto Novo, deixando esse presente nos 30 anos aqui da nossa cidade. Com a sensação de dever cumprido, estamos buscando mais investimentos ainda para Ponto Novo. Esse ano, 2019, vai chegar muito mais investimentos, como a construção de um ginásio de esporte, de grande porte, aqui para o nosso município. Estamos com a construção e andamento da pista de culpa, do nosso colégio modelo. Então, a cada dia, mais investimentos. E deixando essa marca aqui em praça pública hoje, 24 de fevereiro de 2019, onde Ponto Novo completa 30 anos. O recado que eu tenho aqui para passar para vocês, que confiaram em mim, para que eu pudesse, a partir de 2017, conduzir os caminhos desse município, o recado que eu tenho para passar para vocês é que eu estou procurando cumprir com os meus compromissos que eu firmei durante a minha campanha, os meus compromissos que estão no meu plano de governo, porque eu procuro trabalhar com seriedade, com respeito a cada cidadão continuvense, e dizer que vamos trabalhar ainda mais para desenvolver muito mais o nosso município. A importância desses veículos, eu tenho certeza, que será de melhoria para a população de Ponto Novo. Imagine aí um carro mais novo, levando os passageiros com mais segurança, os nossos alunos com mais segurança. Isso mostra que o prefeito está empenhado, está preocupado de melhorias, e cada dia mais melhorar a nossa cidade, não só com os veículos, mas com muitas e muitas mais obras, com mais outras coisas, que temos aguardando para este ano, para essa população. Os veículos são um presente nosso, meu, do prefeito Tiago Venâncio, para nossos irmãos, para a população, mas eles são apenas uma parte do que está se fazendo. O Tiago montou uma equipe, uma equipe vencedora, que conta com a ajuda da vice-prefeita Simone, dos vereadores, ele tem a maioria ao seu lado, do secretariado, um excelente secretário de educação, um excelente secretário de saúde, um excelente secretário de agricultura, está bem nas finanças, tem até um governo que, para mim, é um governo modelo. E esse governo modelo está construindo a escola modelo. E eu tive a felicidade de fazer a emenda. Hoje é um dia de alegria para todos de Ponto Novo. Eu também estou fazendo aniversário junto com a cidade, junto com vocês. Boa noite aos internautas da Web Interativa. É um prazer muito grande estar nessa festa de 30 anos de Ponto Novo. Para nós, políticos, homens, filhos de Ponto Novo, essa entrega dos transportes é muito importante para a população ponto novense, porque só vai trazer o benefício para as pessoas que mais precisam, começando da saúde e indo até a educação, aonde iremos formar grandes cidadãos e cidadãs ponto novense. O prefeito está de parabéns e a população ponto novense também. E muitos presentes virão por aí para frente, porque o progresso só está começando. Ponto Novo completa 30 anos e quem ganha um presente somos nós, que amamos a cidade, amamos esse povo. E com isso, vocês da Web Interativa, que está levando a mensagem a Ponto Novo e a toda a Bahia, a todo o Brasil. O meu muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Depois dessa grande programação, o aniversário de Ponto Novo ainda contou com muita música, ao som de Branquinho, o pancadão da Bahia, que não deixou ninguém parado. Hoje eu estou trazendo um repertório bem eclético, um repertório top para a moçada, músicas novas da banda, entendeu? E assim, hoje eu quero ver a galera metendo dança. Novo Ponto Novo, Novo Ponto de Progresso e União Toda equipe da Web Interativa deseja um feliz aniversário a Ponto Novo e ficamos felizes por fazer parte da história desse município. Se você gostou dessa matéria, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e até a próxima!